E todas as incertezas nas relações do governo com a base aliada também tiveram consequências nas negociações para a votação do novo Código Florestal. E a gente lembra que lá atrás o governo tinha o interesse de ver esse importante, esse estratégico projeto votado antes da Rio Mais 20, bem antes. Mas parece que vai ficar para depois. Mas o cronograma da reunião da ONU sobre desenvolvimento sustentável não mudou não. A importância do evento tampouco. E para falar um pouquinho sobre os preparativos para os debates que terão lugar no Rio de Janeiro em junho, que vão reunir dezenas de chefes de Estado, autoridades de alto nível e representantes das ONGs, o Jornal das 10 recebe a partir de agora o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário executivo da Comissão Nacional para a Rio Mais 20, o anfitrião. Embaixador, boa noite. Boa noite, André. Obrigado pela presença do senhor. O senhor já chegou dando notícia aqui com o número. 80 chefes de Estado já confirmaram. Nós temos em torno de 80 chefes de Estado já confirmados para junho. Estados Unidos, até agora eu não ouvi o Austin falar nada. Estamos na guarda vinda de Obama, que está em ano eleitoral. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Primeira pergunta. Nós temos um rascunho zero, que é o ponto de partida para o texto final da conferência, que a muitos pareceu bem escrito, genérico e que poderia ensejar, há uma preocupação nesse sentido, um texto final da conferência que fosse um grande acordo político, sem prazos e metas bem definidos. Qual é o melhor cenário da Rio Mais 20, até onde se pode chegar? Eu gostaria que tivesse, sim, prazos e metas. Sem dúvida nenhuma, o documento zero, ele é fruto de mais de 6 mil páginas de contribuições dos países e de organizações da sociedade civil. Portanto, ele reflete, de uma maneira muito simples, porque ele é um texto curto, um certo consenso inicial que se forma. E, a partir dele, vamos agregar, vamos pôr carne nesse esqueleto. E, portanto, vamos ter muito mais do que hoje está lá. Para a gente ilustrar isso daí, um exemplo dado pelo senhor é de que temos as metas do milênio, que trazem números, são oito metas, alusivos a diferentes áreas que são importantes, como erradicação da fome, a questão da inclusão social, a energia, etc. Seria por aí, a gente poderia ter as metas do desenvolvimento sustentável? Essa é a intenção. O Brasil defende firmemente que nós saiamos do Rio com a aprovação de áreas em que tenhamos metas de desenvolvimento sustentável aplicáveis a todos os países, não mais apenas aos países em desenvolvimento, como foram as metas do milênio, e que, sem dúvida alguma, tenham objetivos inúmeros. Talvez nós não consigamos, até pela exiguidade do tempo, que os números já saiam no Rio, mas, sem dúvida, podemos e devemos abrir um processo negociador para definir esses números. Embaixador, boa noite. Boa noite. Uma crítica que tem sido feita com bastante veemência por um colega seu, diplomata colega seu, o embaixador Rubens Recupero, que foi negociador na conferência de 20 anos atrás, na Rio 92, é de que falta, resumidamente, eu vou tentar resumir aqui o pensamento dele, falta colocar mais ambiente, o tema ambiente, na pauta da Rio mais 20. A gente sabe que a pauta é desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, mas, como os temas estão ligados, ele acha que falta incluir mais esse assunto. Não só ele, alguns outros especialistas também. Então, eu queria saber, há espaço para se incluir, para que haja mais espaço para discussão sobre as questões do meio ambiente nessa conferência? Não há dúvida de que o meio ambiente é central à conferência, assim como é o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Nós temos que pensar que hoje o mundo enfrenta crises, muitas crises, e essas crises são geradas por modelos de desenvolvimento que não estão dando certo. Eles geram a crise do clima, a crise da perda da biodiversidade, a crise do desemprego, a crise da desigualdade, a crise da água, a crise econômica, a crise financeira, enfim, são crises nas três áreas do desenvolvimento sustentável, geradas por um modelo que não está dando certo. E se nós continuarmos a utilizar esse modelo, nós não resolveremos as crises. Ao contrário, vamos agravá-las. Portanto, a conferência que ocorre uma vez em cada década, é o momento ideal para se lançar um olhar crítico e discutir qual é o modelo que nós queremos para os próximos 20 anos. Daí Rio mais 20 também, não é apenas 92 mais 20. Então, sem dúvida, e ao lançar esse olhar, não há dúvida de que a área ambiental é uma área central. Boa noite, embaixador. Em 92, os países desenvolvidos eram os donos da pauta. De lá para cá, muita coisa mudou. Os BRICS ganharam força, ganharam representatividade. Com essa nova configuração de força, de poder, eu gostaria de saber o que tempero novo a Rio mais 20 traz agora em julho. Esse é um mundo completamente novo e diferente do que ele era em 92, sem nenhuma dúvida. Em 92, nós tínhamos acabado recentemente a Guerra Fria. Havia uma expectativa de que o mundo fosse entrar num período novo de prosperidade, paz, desenvolvimento, ou com a unipolaridade dos Estados Unidos, com uma grande potência em contexto, ou com algum tipo de multipolaridade com a Europa e a Rússia ainda se recuperando. Nós vimos que 20 anos depois, o mundo mudou completamente. Era impossível, em 92, prever o papel de países como China, Índia, Brasil, a própria Rússia hoje em dia, África do Sul. Enfim, é um novo mundo com novos atores. Hoje em dia, as crises, os problemas que afetavam os países em desenvolvimento, como dívida externa, como desemprego, hoje estão batendo na porta dos países ricos. O mundo mudou completamente. Embaixador, temos tempo para mais uma pergunta, ela vai ser um tanto extensa. Diferentes questões. A primeira, teremos o encontro de cúpula dos chefes de Estado, concomitantemente com indígenas, empresários, terceiro setor, movimento religioso. E a panela de pressão dessas articulações e desses debates poderá ensejar um contato da sociedade civil organizada, através de um documento, um pleito, enfim, um pedido que haja mais celeridade na tomada de decisão dos chefes de Estado. Esse contato está garantido e estabelecido? É uma pergunta. Segunda, o senhor dá como certa a mudança do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, após a Rio+, porque entende-se ela como enfraquecida, dada a necessidade de uma atuação mais forte de um organismo da ONU na área ambiental? Terceira, a governança. Ou seja, a sociedade civil que não reconhece, na interlocução com o tomador de decisão, o espaço para poder participar, propor, atuar junto. Vai sair algum documento ou compromisso em relação a esse tema? Uma coisa que eu lhe garanto é que a voz da sociedade civil vai ser ouvida. Nós estamos criando espaços, como o governo brasileiro, criando espaços para gerar uma ponte entre as recomendações da sociedade civil e os chefes de Estado. Isso vai ser feito por meio de diálogos de desenvolvimento sustentável que ocorrerão nos quatro dias anteriores à cúpula. E esses diálogos gerarão recomendações que serão levadas aos chefes de Estado. Portanto, a voz da sociedade civil é bem-vinda e, mais que isso, ela é fundamental para uma conferência desse tipo. Você me perguntou também sobre o PNUMA. O PNUMA sairá fortalecido do Rio. Há um consenso generalizado de que devemos fortalecer o PNUMA para permitir a ele cumprir melhor o papel que tem hoje em dia. Ele é um órgão que tem dificuldades orçamentárias, que tem dificuldades de atuação no campo e nós queremos que isso mude. A terceira questão, desculpe... Governança, interlocução com chefes de Estado e PNUMA. Ah, sim. A terceira questão é exatamente essa da interlocução que eu já abordei inicialmente na primeira resposta. e ela, como eu disse, vai ser feita e isso é uma criação do Brasil. Isto é uma inovação que o Brasil está fazendo numa conferência da ONU. Eu agradeço, então, esta primeira participação esse ano no Jornal das Dez. Já estamos aqui acordados que haverá repeteco do embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, secretário-executivo da Comissão Nacional para a Rio+, não para muito trabalho. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, André. Em junho, os chefes de Estado e de governo estarão reunidos no Rio de Janeiro para tentar responder uma pergunta. Como o mundo irá se desenvolver daqui para frente, preservando cada vez mais o meio ambiente? Você já ouviu falar. Vem aí a Rio+, E o repórter André Corvelo conversou com o secretário-executivo da Comissão Brasileira no evento. O Rio de Janeiro está prestes a receber grandes eventos internacionais, entre eles a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, mas o primeiro é esse ano, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, Por isso, o Bom Dia Brasil veio ouvir o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, que é o secretário-executivo da Comissão Brasileira para a Rio+, E, Machado, muito bom dia. O que a gente pode mostrar? O que o Brasil pode mostrar em termos de projetos e realizações desde a Rio 92? Os biocombustíveis estão no centro das nossas atenções e, claro, por que não? Vamos sim desenvolver um trabalho de convencimento da importância de o mundo adotar uma matriz energética mais limpa. Faltam 96 dias para o evento. Mais uma vez, o mundo se reúne para pensar a vida no planeta daqui para frente. O embaixador acredita que da conferência saiam medidas concretas para o desenvolvimento sustentável, como o estímulo à economia verde e uma resposta para as crises de alimentos e de energia. A ideia é que tenhamos metas em várias áreas com prazo, portanto, prazos e metas para cobrir as diversas áreas, por exemplo, como energia, como água, mas também como combate à pobreza, áreas que estão na mente de todos nós, porque fazem parte do dia a dia de todos nós. Há 20 anos, o Rio de Janeiro cediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, que reuniu mais de 100 chefes de Estado. Era a Eco 92. Na época, foi criada a Agenda 21, assinada por 179 países, com o compromisso de unir desenvolvimento, conservação e meio ambiente. Para a Rio+, 80 chefes de Estado já confirmaram presença. A do presidente americano, Barack Obama, ainda é incerta por causa das eleições por lá. A conferência terá na agenda oficial um espaço dedicado à sociedade civil. A intenção é fazer com que as sugestões cheguem diretamente à alta cúpula. O governo do brasileiro está criando uma ponte para que a voz da sociedade civil seja finalmente escutada na conferência. Ela terá, eu não tenho dúvidas, um legado muito forte, tanto para governos, não só governo federal, mas governos locais, como para empresas, como para a sociedade. E isso é o que nós esperamos.